Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do telespectador, vamos ver. Boa tarde, Nico, tudo bem? Sou a Camila Freitas, do Teoflotone Centro. Tô joia, Camila, tudo bem? Primeiramente, gostaria de parabenizar você e toda a sua equipe pelo programa maravilhoso. Obrigado! Você é seu nota mil! Manda um abraço pra minha mãe Laura, meu pai Antônio, minha irmã Renata e meus dois cachorrinhos, Nina e Bento. Lá na casa da minha mãe tem um cachorro que chama Bento também. Todo cachorro que tem esse nome é excomungado, viu? Ah, é Bento, vai nessa. Estamos ligadinhos diariamente no balanço geral. Você é um excelente apresentador. Obrigado. Ah, ela falou, gente. Puxa, a opinião dela. Vai ser... Você não acha, você vai tratar com o outro da concorrente lá pra você ver, bô? Ai... É... Você é um excelente apresentador. É pedindo. Você é um excelente apresentador, como eu estava dizendo. Você é um excelente apresentador. Sucesso sempre. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Camila Freitas. Camila, Camila. Você mata esses meninos no coração. Como você chama? Eu de excelente apresentador. Quem não gosta tem que amolar os dentes e manter as costas. Aí, o que que eu gosto aqui, ó? Eu quero emagrecer engordando o seu que, comendo ali, ó. Olha lá, ó. Boa tarde, Nico. Bora almoçar. Bora almoçar. Começa no Marmitex. Seja bem-vindo. Vem em mim, Marmitex. Sou o Ronildo Antunes do Veracruz. Rapaz. E tá afeição, hein? Purê. Uma carninha de porco. Uma... Feijãozinho, por baixo tá o feijãozinho, arroz. Ah, a saladinha foi só um miguelito, né? Mandou pra nós, não. Pode mandar, Ronildo. Agora não, que agora vai chegar na mão do Saulo. Boa tarde, Nico. Sou seu fã. Manda um abraço pra todos. De governador Pladares. Em especial pra você. Te assisto todos os dias. Meu nome é Tayane. Manda um abraço pro meu esposo, Roldão. Alô, Roldão. Tamo junto, Roldão. E a Tayane. Beijo pra ele. Oi, Nico. Estamos ligados no BG. Estou recebendo a visita do meu neto, Nicolas. Manda um abraço pra ele, por favor. Sou o João Batista, do bairro Santa Terezinha 2. Em Coronel Fabriciano. Você e sua equipe são nota mil. Um grande e forte abraço do João Batista. Alô, João Batista. Viva a Fabri. Tamo junto. E um beijo pro netinho, Nicolas. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra gente do bairro IP. IP. Amo IP. Aqui em GV. Amo. Estou ligado no melhor jornal da TV brasileira. Aqui é o Eliel. Alô, Eliel. Aí o Eliel, aí. Vocês ficam mortos querem morder as costas aí, né? Ó, elogiando o Balan Geral aí, ó. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Milena. Tenho 11 anos e moro no São Cristóvão. Não percam o programa seu. Você anota mil. Olha lá. Tentando morder as costas. Os dois. Por que vocês não viram um do lado do outro? Um morder as costas do outro. É que nem dinossauro. Isso e muito mais. Boa tarde, meu amigo. Nico, oi. Você é gente boa mesmo. E, ó. Aí, ó. São o Valdivinho e o Jorge. Já tá lá. Tamo junto, Valdivinho. Mas eles discordam, viu, Valdivinho? Acho que eles estão me elogiando demais, viu? Tamo junto. Próxima. Volta lá. Deixa eu ler a poesia do Valdivinho lá. Por mais difícil que algo possa parecer, jamais desista antes de tentar. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Thais Nara, do bairro Caravelas, em GV. Gostaria que eu mandasse um abraço pro meu filho, o João Lucas. João Lucas. Hoje completa nove anos. Você e sua equipe são nota mil. Alô, João Lucas. Um beijo pra você. Falando em João Lucas. Tem o João Lucas também que mora lá em Orlando, nos Estados Unidos da América. Lá na Flora. Alô, João. Tá falando inglês pra lá. Boa tarde, Nico. Sou de Tóflotone. Estou ligado no Balan Geral. Aqui é a Adriana. Adriana de Tchó-Tchó. Beijo pra você, Adriana. Próxima. Dá tempo eu tô chamando, diretor. Ela rindo pra quem? Pra quem? Que homem. Que homem. Que lindeza. Mamãe que fageu. Boa tarde, Nico. Aqui é a Cíntia, do bairro Carapina. O meu Carapina. Não perca o programa seu. Ele é mil. Manda um abraço pra minha filha, Emily. Ela está te assistindo também. Cíntia e Emily. Um beijo pra vocês. Falou em Carapina. Um beijo pro Gulico. Alô, Gulicão, meu chegado.